São 95 milhões de fotos e vídeos todos os dias e mais de 4 bilhões de curtidas todos os dias no Instagram. Eu sou Renata Porriel, do blog Faça Sua Vida Melhor. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Instagram para negócios. O Instagram é a rede social que mais cresce no mundo. São mais de 500 milhões de contas e desse total, 35 milhões são só brasileiros. Esse número deixa o Brasil entre os 5 países que mais utilizam o Instagram. Com todas essas informações, você não pode ficar fora desse mercado. Se você quer divulgar a sua empresa ou seu negócio no Instagram, é preciso que você siga algumas etapas básicas. A primeira etapa que você deve seguir é mudar a sua conta para um perfil profissional. Esse perfil te dá a possibilidade de você acompanhar as métricas da sua conta. Ver a interação das suas postagens, quantos seguidores você ganhou naquela semana, qual cidade você tem mais seguidores, se são mais homens, se são mulheres, entre outras informações que você pode ter mudando para a sua conta profissional. Seguido disso, você precisa criar um perfil que seja simples e também que mostre o seu nicho, o seu tipo de negócio. Coloque uma foto bem bacana. Se você não quiser usar a sua logomarca, coloque a foto do rosto, porque essa bolinha do Instagram é pequena. Então, se você for colocar uma foto, por exemplo, do corpo inteiro, a foto vai ficar bem pequenininha. E quando a pessoa, o seu seguidor, futuro seguidor, chegar no seu perfil, não vai identificar bem o que é aquela foto. Se você colocar uma foto de perfil, isso vai chamar mais atenção e ele vai conseguir interagir mais com o seu perfil e até mesmo começar a te seguir. O perfil ainda te possibilita colocar um link. Disponibiliza um link se você tiver uma loja, um site, uma página de vendas. O perfil te possibilita colocar esse link. Além do link, ali você pode colocar informações sobre o seu negócio, sobre o seu nicho. Se você trabalha com o emagrecimento, você pode colocar palavras-chave ali, como emagrecer com saúde, saúde, exercício físico. Colocar palavras que as pessoas vão identificar na hora que olhar o seu perfil. A próxima etapa, vamos falar sobre o seu feed. O feed do Instagram é uma vitrine de imagens. Se possível, poste sempre fotos de boa qualidade, poste também mensagens de motivação, de autoajuda. As pessoas gostam muito desses posts. Se relacione sempre com seus seguidores. Assim, as pessoas vão se relacionar bem com a sua marca, vão curtir, vão compartilhar e vão deixar sempre um comentário. E é bem importante você também se relacionar com os seus seguidores. Curta fotos deles, comente. Seja sempre criativo e autêntico. E a última etapa por hoje são as famosas hashtags. Use sempre hashtags relacionadas ao seu nicho nos seus posts. Eu costumo colocar três hashtags nas minhas postagens. As outras 27 hashtags eu uso no comentário. Porque o Instagram libera só 30 hashtags por posts. Escolha bem as hashtags, principalmente as que são relacionadas ao seu nicho. Porque assim você vai atrair pessoas que curtem, já que seguem essas hashtags, que vão ser seus seguidores e potenciais clientes. E mesmo que você opte por uma conta profissional, mantenha sempre interação com as pessoas, com seus seguidores. Agregue valor a eles. Porque os seguidores, as pessoas, estão no Instagram para interagir com outras pessoas. A venda é uma consequência. E esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos dessas etapas para te dar o pontapé inicial, para você começar o seu negócio, divulgar o seu negócio aqui no Instagram. E se você curtiu esse vídeo, deixe um like para mim. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se você já usa o seu Instagram para negócio. Que tipo de negócio é. Eu vou gostar muito de ler seus comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like para mim. Ativar o sininho para ser notificado. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.